Eu pedi tanto uma solução para esse problema porque eu não via mais solução nos médicos. Eu vivia gripando direto, adoecida, ficava tendo zite e tantas essas zites aí que você possa imaginar. Aí foi a candidíase e as infecções urinárias. Ano após ano eram várias vezes de crise de candidíase. Então há mais de 15 anos na verdade eu conheço sintomas. E tenho 51 anos, tenho dois filhos e tudo começou, minha história, ó, há 30 anos atrás. Sheila, eu já tinha um problema de candidíase vaginal por mais ou menos lá por volta dos 15, 16 anos. Sempre eu procurava ginecologista, né, e ela passava os mesmos, aqueles, é, fluconazol e as pomadas. Teve uma época da minha vida que eu fui procurar ginecologista e ela disse que não tinha mais remédio para me passar porque todos eu já tinha usado. Porque eu não podia manter relações, eu me sentia mal, eu me sentia péssima. Eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de fazer as coisas em casa. Foi 30 anos sofrendo e ter mês para eliminar os sintomas. Pátio, que eu não preciso mais se preocupar com a candidíase, né, com o meu esposo maravilhoso. Mas, para mim, se fosse só esse ponto, né, eu já estaria muito tranquila, muito feliz, muito realizada. Hoje, são 29 dias que eu estou no método. Então, assim, para mim, já é uma vitória e tanto. E o inchaço abdominal era o que me atrapalhava muito. Eu ficava empanzinada, eu ficava incomodada. E dando aula e aquele negócio ali me apertando, eu falei, não, isso não pode, está errado. E agora eu não tenho mais. Eu estou sentindo, me sentindo ótima, 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 ótima. Poder vestir uma roupa e não se sentir incomodada. Poder estar com o meu marido e aproveitar a minha libido lá em cima, tipo, eu mais motivada. É uma coisa que eu me desligo, é louco mesmo. Todos os dias eu volto o dinheiro. Então, assim, é muito, tudo muito melhor. Os inchaços na barriga, os gases diminuíram, os inchaços e a digestão, outra. O meu cabelo está bem bom agora, só vivia caindo, quebrado, cresceu, né? A minha pele melhorou bastante. Bolinhas d'água. Eu tinha muito isso, muito. Nos pés e eu tinha nas mãos, aqui nos cantinhos, assim, bem pertinho. Hoje não tem mais nada, 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 nada. Saiu tudo, tudo, tudo. Eu estou liberta disso. Eu estou feliz, graças a Deus. Meu casamento melhorou muito, graças a Deus. E hoje eu já acordo com ânimo, sabe? 220, vamos. E está demorando, tem que ser logo. E a gente consegue sorrir, a gente está feliz. Até agora. E aí E aí E aí